Muito simples, chamada Dall May. Olha como tem gente comprando. Começou hoje agora, de tarde. Acho que foi aqui que eu comprei um sapato uma vez. Nossa, aqui o negócio 39 é o preço ou é o número da... Aquele negócio tem ali 39 é o preço do sapato? Não, é o tamanho. Ah, é o tamanho. Obrigada.